Dando continuidade à série de entrevistas que estamos fazendo aqui no Paraná Portal, hoje nós recebemos a Secretária Municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Ussulac, para falar um pouco sobre a condução do município no combate à pandemia do coronavírus. Comigo hoje, a nossa chefe de reportagem e também a nossa editora, Marta Feldens. Agradecendo a presença da Secretária Municipal da Saúde, Márcia Ussulac, e aqui nesta sexta-feira nós tivemos duas boas notícias. A primeira delas, a alta do prefeito Rafael Greco, que se recuperou de um AVC isquêmico no início da semana, passou algum tempo internado e hoje retornou para casa. Em relação à Covid-19, a confirmação de uma nova remessa de vacinas que chega a Curitiba, a previsão neste final de semana, permitindo a vacinação de outros dois grupos com a primeira dose. Os idosos com 64 anos completos e os idosos com 63 anos completos, a aplicação das primeiras doses devem acontecer no sábado e no domingo para os idosos com 64 anos, na segunda-feira e na terça-feira para os idosos com 63 anos. Finalmente, né, a secretária, mais vacinas chegando e agora a gente conseguindo vacinar outros dois grupos. Como é que tem sido essa expectativa pela chegada de novas vacinas? Havia algum tempo que Curitiba não conseguia acesso a um contingente para aplicar primeiras doses? Eu sempre digo, Angelo, a nossa equipe é muito feliz em vacinar, porque a gente, a vacina é a esperança, é o controle dessa pandemia. Então, a nossa equipe está preparada, tanto que ontem, quando eu sumei, agora acabou de chegar, mandaram um WhatsApp, acabou de chegar as doses para nós, onde, quando eu já soube lá que vinha chegando a vacina, a gente já organizou o calendário, já organizou as escalas para sábado e domingo para não deixar a vacina nem muito tempo na geladeira. Ela chega e já amanhã cedo está indo para os 21 pontos de vacinação para a gente aplicar o mais rápido possível na nossa população. A gente tem uma capacidade operacional de fazer até 20 mil doses no dia, se tiver vacina, nós vamos vacinando. É o que veio para nós, é o que vai nos permitir fazer esses dois anos, o 64 e o 63, torcendo para que a gente logo receba mais. Secretária, como é que está a volta, o retorno para a segunda dose aqui em Curitiba? Parece que aqui os números são melhores que em outras regiões, né? Olha, a gente tinha acompanhado 97% dos nossos idosos e profissionais de saúde, que é o grupo que mais vacinou e que tem retornado, a gente não tem dificuldade. Nós temos até que bater, Marta, porque alguns profissionais de saúde que não, grande parte desses que não fizeram a segunda dose são profissionais de saúde. Como o profissional de saúde, às vezes, faz a segunda dose em outro local, porque ele trabalha, por exemplo, trabalha aqui em Arocara, ele pode ter feito a segunda dose lá, de repente, então ainda a gente deve ter uma cobertura até melhor que 97%. Os idosos têm votado, assim, religiosamente, a gente não tem dificuldade aí com a segunda dose, não tem tido dificuldade com a segunda dose. Secretário, em relação às filas, se Curitiba só abre novas idades quando há doses garantidas, por qual razão essas filas ainda acontecem? Qual a orientação para a população para que a gente evite essa situação? Êngelo, nós estamos hoje, abrimos mais um ponto de vacinação, que é o Centro de Esporte e Lazer, lá do Bacaxiri, Avelino Vieira. A imprensa tem mostrado filas, desses 21 pontos, nós temos momentos de fila. Por exemplo, em Santo Antônio, se você for à tarde, não tem fila. Se você for às 11 horas da manhã, não tem fila. Nós tivemos coisas pontuais de filas, Baringuí, e eu até tenho insistido para as pessoas que não precisa chegar tão cedo. A gente tem relatos da Guarda Municipal, por exemplo, do Baringuí, de gente chegando 4h30 da manhã no drive, não tem o menor sentido, porque o drive vai abrir 8h30, ela vai ficar 4h, teve fato. O guarda lá que acompanha, que a gente mantém lá a nossa central também de vacinas com vigilância 24h, a própria guarda nos relata do estacionamento de carros ali no drive, 4h30 da manhã. Não tem porquê, porque toda vez que a gente avisa de um novo grupo, a gente tem o quantitativo do idócio sempre para atender aquele quantitativo. Então, não há porquê as pessoas chegarem tão cedo, porque o que gera fila é isso. A pessoa vai chegar às 6h, 7h da manhã para começar 8h30, vai ter uma fila natural pelo início do turno. Mas a gente tem organizado os pontos, vários pontos, inclusive eu estava discutindo com a comunicação, talvez a gente consiga ver alguma alternativa de avisar as pessoas onde tem lugares mais tranquilos, porque, por exemplo, se você for agora, agora a gente está fechando a vacinação, mas ali a gente abriu também a semana passada um ponto ali do lado do, na Kennedy, ali do lado do Paranacruz, está vazio, não tem fila, o clube da gente, na SIC, várias unidades não têm fila. E a pessoa pode ir em qualquer ponto, ela não precisa ser especificamente... As pessoas têm ficado muito no drive-thru por mais um conforto. A unidade fixa, por exemplo, o Barangui tem hora que está vazio e o drive-thru está com fila. E a gente tem insistido, se a pessoa não tem dificuldade de locomoção, estaciona o carro, entra ali e em 15 minutos é vacinado, no máximo. Secretária, proporcionalmente Curitiba se sente atendida com o número de doses que deveria receber em relação a outras capitais, por exemplo, do mesmo tamanho, da mesma população, o mesmo número de doses, essas faixas que estão demandando agora. Veja, teve um questionamento que, por exemplo, quando eu comparo o Paraná com o Rio Grande do Sul, que a gente estaria recebendo menos doses, até quando você vê aquele vacinômetro lá, parece que tem mais. O Ministério, a gente já questionou, alega que a população do Rio Grande do Sul tem mais idosos, por isso recebeu mais. Eu não, assim, realmente quando você olha lá, a gente tem o relatório que todo mundo tem acesso, que é público, o Rio Grande do Sul tem recebido mais doses que o Paraná e tem a mesma população. Até o Paraná tem um pouquinho mais de população que o Rio Grande do Sul. A justificativa do Ministério é que o grupo de doses é maior do que o Paraná. Eu não cheguei a fazer essa cor, assim, questionar. Quando você olha o IBGE, realmente, talvez a população do Rio Grande do Sul tenha mais, um quantitativo maior. A gente queria ter mais vacina. Com certeza a gente queria, a gente tem capacidade operacional. Porque a semana passada a gente ficou vários dias sem fazer a primeira dose, né? Provavelmente agora, quando acabar a terça-feira, se logo não vier novas doses, a gente vai ficar de novo sem fazer primeiras doses. Esses intervalos é ruim, porque a gente organiza uma logística, de repente, para atender 17, 20 mil pessoas, né? E daí, no outro dia, você cai para nem a metade. Então, é difícil também organizar esse planejamento com as nossas equipes, que uma hora você tem que ter muita gente, uma hora não tem. Então, hoje, por exemplo, a gente reforçou os times e não teve procura que ontem teve. Então, assim, é muito... Tem variado um pouco também a história da segunda dose. O pessoal, às vezes, segue o calendário, vai antes, acaba acumulando. Curitiba, hoje, a vacina com a Coronavac e com a vacina de Oxford-AstraZeneca, que são as duas que estão à disposição no Brasil, e a gente se prepara para a iminente chegada da vacina da Pfizer. O Ministério da Saúde tem feito consultas aos municípios e às unidades da federação para saber quem tem ou não a capacidade de manusear esse imunizante e fazer a aplicação, porque, pelas características dessa vacina, ela precisa ser manuseada a temperaturas muito baixas, ser armazenada a menos 70 graus Celsius. E Curitiba informou ao Ministério da Saúde que tem, sim, a capacidade para fazer essa gestão e também ter os recursos necessários para a aplicação. Como é que a cidade tem se preparado, secretária? E quais são esses super refrigeradores? A gente já tinha ele à disposição ou eles foram aquisições recentes? É, desde o ano passado, quando a gente já começou a discutir vacina, a gente estudou no comitê todas as possibilidades de vacina. E a gente, já vendo lá, quando a Pfizer anunciou que era o menos 70, menos 80 graus, nós temos Curitiba, inclusive dentro da Universidade do Amakense, eles têm esse super freezer, várias universidades ofereceram para nós a possibilidade, e nós também fomos nos preparando para que, na eventualidade, deter. Então, a gente tem um contrato até de locação, porque isso pode ser adquirido. Curitiba, já, a gente tem as geladeiras específicas para vacina, que não é um refrigerador comum. A gente usa uma geladeira, a gente usa uma geladeira, que ela é quase um computador, que ela tem todo um controle de temperatura, que permite também, uma boa condição. Todas as nossas unidades têm essa geladeira específica para vacina. Então, assim, quando o Ministério questionou, a gente tem a possibilidade de receber, porque você precisa fazer uma cadeia com ela. Você recebe ela a menos 80, você tem que passar para um refrigerador de menos 20, depois colocar na geladeira de vacina, que fica entre 2 e 8 graus. Então, tem uma cadeia de rede de frios, que nós temos. E, depois, nós vamos ter que dar o diluente e a seringa, porque essa da Pfizer, ela precisa ser seringa de 1 ml. Ela tem outra, por conta da aspiração. E, nós também, depois que dilui, ela tem que ser aplicada muito rapidamente. Provavelmente, nós vamos ficar com ela no bariguim. Por isso que, quando a gente planejou o bariguim, também foi muito questionado no começo, a gente já pensava nessas coisas. Só que a gente não ficava falando que pode ser que acontecesse, pode ser que não. Em todas as possibilidades. A gente já intervia nisso, tanto que no bariguim, a gente montou uma mega, de uma central de rede de frios lá, que permite fazer essa cadeia, porque essa cadeia não pode ser feita em qualquer lugar, e a gente não pode perder doses. A hora que abre esse frasco, a gente tem que ter otimização. são frascos de cinco doses que vêm da FAES. Então, a gente já se colocou à disposição, se o Ministério entender. Ela deve chegar em meados de maio, eu acho. E, provavelmente, a gente vai deixar mesmo centralizado, até porque essa é uma logística diferente de uma vacina normal. A gente vai ter que ter outro cuidado, e vai ter que lidar também com essa novidade. Mas a nossa equipe, a gente tem uma boa equipe aí na central de vacinas, o pessoal, e o Ministério nos disse também que vai ter um treinamento para a equipe e para manejo também dessa vacina. E, secretária, como é que é, como é que seria, o paciente poderia escolher a vacina daí? Porque nós hoje, aí já teríamos três. A gente não tem feito, porque eu digo, não é um cardápio de vacina, né, Marta? E agora, a vacina que a gente recebeu agora para aplicar 64, 63, é a AstraZeneca. Certo. Então, é o que temos no momento. É o que temos. Então, às vezes vem Coronavac, às vezes vem a AstraZeneca, a gente não tem possibilidade. O que às vezes a gente orienta, se a pessoa, por exemplo, eu não quero tomar a AstraZeneca amanhã, ela pode, ela é a 64, ela pode esperar lá na frente, se um dia tiver, né? Não toma no dia, que eu acho uma pena. Eu acho que, porque as duas vacinas são eficazes, eficientes, a gente tem acompanhado eventos adversos, eventualmente uma dor no local, a gente não teve nenhum evento grave, a gente monitora isso. Olha que nós já fizemos muita vacina das duas. Então, assim, e a vacina é proteção. Eu acho que é importante é ter vacina. Então, a gente provavelmente, essa da Pfizer, deve vir para o grupo, talvez chegue para comorbidades, daí, entendeu? Porque o Ministério vai vindo em lotes, né? Como hoje a gente recebeu, as doses vieram de primeira dose, a AstraZeneca, né? Então, a gente não, porque senão fica muito difícil para a gente administrar, né? Exatamente, é, eu imagino. O importante é vacinar, todas são, tem o mesmo objetivo, né? A proteção. Vacina é o que nós precisamos, é o que nós queremos, o que nós queríamos, que estivesse à disposição de todos, né? A gente tem o cenário complexo em todo o mundo, mas enquanto ela não chega a ponto de conseguirmos uma imunização em massa, o que a gente precisa, o que a gente pode fazer nesse momento, é seguir todas essas medidas de prevenção que a gente ouviu falando há pouco mais de um ano, e nesse sentido, secretária, eu queria saber como que a senhora e a secretaria avaliam esse momento atual. A minha impressão é que o Curitibano, ele tem respondido às mudanças de restrição, lógico, sempre com uma reclamação ou outra, mas a gente consegue perceber que as restrições, quando elas aumentam, elas, invariavelmente, há uma resposta da diminuição de casos, a gente vive exatamente esse momento, que é uma tendência de queda na média móvel, de óbitos e de casos confirmados, hoje a gente está retornando aí a patamares que registrava no início do ano, até no final do ano passado. Como é que vocês têm lidado com essa variação, e como é que vocês gostariam de lidar com isso também? Acabei de... A reunião anterior que eu tive, foi com a nossa comunicação, até com a nossa secretária, Cíntia, foi nesse sentido. Nós estamos numa fase que não existe... O ano passado, quando começou, tinha muita preocupação com idoso, a gente mandou ele, 60 anos, todo mundo fica em casa, criança, parou a escola e tal. Esse momento da pandemia não tem mais grupo de risco, é comportamento de risco, né? Então, assim, a gente entende, tem maturidade já para entender que a sociedade pode, a loja fica aberta, o comércio fica aberto, o cabeleireiro fica aberto, o barbeiro, enfim, as atividades de vida que as pessoas precisam, até porque gera emprego e renda, e as pessoas precisam consumir, elas podem funcionar desde que as pessoas entendam todas as medidas de proteção. A gente estava falando que a gente recebe muita reclamação por conta que nem hoje à noite, sexta-feira, a gente já sabe que as aglomerações, as festas, é comportamento de risco, você não precisa ir na festa, não é porque tem a festa que você tem que ir lá, não é porque o mercado está cheio, você tem que entrar, procure ir, vai num outro mais vazio, ou vai num outro horário, muda o horário de você ir no mercado. Então, a gente quer trabalhar muito isso com o Curitibano. O Curitibano tem sido muito colaborativo nesse sentido. Todos os nossos decretos, como você bem coloca, Anjul, claro, tem sempre alguém que não segue, mas, de modo geral, o Curitibano foi muito parceiro nesse momento e entendeu a importância e da gravidade, porque eu digo que é o momento do coletivo, não é do individual. e isso que eu acho que o Curitibano tem essa coisa da cidade, do cuidado com as pessoas, a gente estava falando como foi lindo e emocionante quando a gente começou a vacinar pelos mais idosinhos, quanta gente guardadinha em casa que não ficou doente, olha que lindo, aquele pai, aquela mãe, para mim foi uma emoção vacinar meus pais, porque eles estavam um ano guardadinhos, minha mãe, outro dia, agora que ela tomou vacina, que um dia a gente levou uma moça para cortar o cabelo dela, fazia um ano e dois meses que ela não cortava o cabelo, não fazia uma unha, porque as pessoas, guardada lá, não faz nada, mas é a proteção. Então, eu acho que o Curitibano, de um modo geral, tem aderido aos decretos, é muito chato fazer decreto, eu odeio, eu quero dizer que eu não vejo a hora de eu ser, a minha alfomia, a minha alegria, não ter que fazer decreto, dizer para Curitiba, acabou, agora, porque se a gente, eu até fiz uma publicação aí que eu escrevi isso, se a gente, todo mundo colaborar, não precisa ter medida restritiva, a gente, infelizmente, tem a medida restritiva, porque tem que proteger a sociedade, cresce muito o caso, vai morrer muita gente, e aí a gente tem que segurar um pouco a sociedade um pouco presa em casa, que é muito chato, mas, de um modo geral, o Curitibano correspondeu bem a todos os nossos apelos, a Dere, o Curitibano aderiu à máscara rapidamente, olha que é difícil mudar, é muito chato usar máscara, mas a gente tem, tem pouca gente que não usa, eu acho, eu acho que, de um modo geral, a gente tem poucos problemas frente a outras grandes cidades. Podemos encerrar, então, agradecendo a presença da Secretaria Municipal da Saúde, Márcio Sulac, nessa série de entrevistas que temos feito sobre a pandemia do coronavírus na capital e nas principais cidades do Paraná, essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, também nas nossas redes sociais, e em paranaportal.com.br. Secretária, muito obrigado, bom final de semana. Obrigada, bom final de semana, se cuide aí. Obrigada.